E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, seguinte, bom, acho que falta dois meses, é, para o fim da, do GTA na antiga geração, Playstation 3 e Xbox 360. E, com isso, eu trago a vocês uma comparação aí, né, do jogo, quando foi lançado, e como ele está atualmente jogando no PC de alta performance, certo? Para vocês verem aí, ó, um do lado do outro, a diferença é gritante e bizarra. Seguinte, me segue no Instagram, né, no dia que eu estou saindo desse vídeo ele ficou caído ali por uns anos, umas horas, mas acho que já voltou, então me segue lá, está na descrição do meu Instagram, beleza? Beleza, o que não sai aqui, eu tento postar lá, certo? Falar de futebol e, vou começar NBA, falar também de NBA, que eu gosto bastante. E é isso, mano, olha só a diferença, galera, Xbox 360 e o nosso adorado PC, o cara diz aí que é um PC de 10 mil dólares, 10 mil dólares dá quanto? Deixa eu ver aqui, vou fazer a conta aqui rápida, com vocês, quanto vai dar 10 mil dólares, 10 mil dólares em reais, em reais. Dinheiro pra caramba, hein, fi? 54 mil, 54 mil reais, cara, já pensou um PC de 54 mil reais? Eu acho que eu estava vendo um vídeo daquele underline, que faz comparações e tal, de... Faz vídeo de PC e tal, uma vez eu estava vendo lá de ele comparando lá, um PC de alta performance lá, quanto que ele gasta de energia. E ele disse que era um PC de 84 mil reais, então, meu amigo, eu fico imaginando um PC de 84 mil reais, irmão. Eu paguei, acho que 13 no meu, na época. Caraca, eu já acho o meu, pô, gastei pra caramba, mano. Na época, né, o quê? 4, 4, 4 anos não, uns 2 anos atrás. Quando, ah, existia a 1080 Ti, né, hoje já tem a 3 mil e 3 mil e alguma coisa aí já, né. Então, eu paguei isso aí. E eu acho que o meu PC não consegue rodar tudo isso daí, não, mano. Lógico que o cara acaba com os mods e tal, mas, mesmo assim, mesmo com mod, se você não tiver um PC bom, ele fica travando, ele fica travando, travando, travando. Olha isso, mano. Travão, olha aí o gráfico. Eu acho que nem isso, não vai estar assim o... O GTA 5 pro Playstation 5. Pra as novas gerações, eu acho que não vai estar assim não, cara. Olha, o Xbox 360. Inclusive, o Xbox 360 é um dos consoles mais populares no... No Brasil, né, acho que é por conta do... De você poder destravar. Na minha época, quando eu... O console dessa geração, o primeiro eu tive um Xbox 360. Eu comprei meu Xbox 360 lá em 2000 e... E 10, ou em 9, ou em 10, se eu não me engano. E... Eu tinha ele destravado, mas eu não jogava online. Nem criei conta, tá ligado? Nem tinha criado conta. Mas hoje parece que existe destravas aí. E o cara consegue jogar. Existe... Tinha gente que entrava, né? Mas tinha aquela... Aquela coisa. Se você tomasse um ban, era um ban no console, tá ligado? Já era, aquele console nunca mais entrava no online. Hoje eu não sei como é que tá a destrava. Mas parece que as destravas você consegue... É... Jogar online. E eu acho que a galera que tem Xbox deve jogar muito GTA. Muito mesmo, né? E também tem as destravas hoje pro Playstation 3 também, né? Apesar de... Tá meio por fora disso daí. Mas eu acho que tem sim. Que dê pra você jogar online, né? Mas olha só, galera. A diferença de gráfico, mano. O cara colocou até um carro ali pra tipo... Ó, esse aqui é o carro... A versão antiga, essa versão nova. Tá bem bonito, né, mano? Faz tempo que eu não faço as comparações. A última que eu fiz, eu usei minha TV 4K pra... Né? Ter uma experiência... Melhor aí com... Com... 4K, né? Porque esse monitor que eu tô assistindo aqui... Ele não é 4K. Ele é um 2K. É um 140... De 40 Hz, mas... Não é 4K. Olha aí. Um dos carros das últimas atualizações aí. Caraca, mano. Esse brilho é muito lindo, né, mano? Olha isso, velho. Bizarro, né, velho? Deve estar com o Rei 3... Que eu nem sei pra que funciona isso aí, velho. Ó. Tá hora, né, colocar um do lado do outro. É, que vai acontecer bastante, né... Quando lançar a versão pro... Playstation 5. Pra nova geração, né? Vou falar... Eu falo Playstation 5 porque é a plataforma que eu jogo, entendeu? Eu tenho um Xbox ali, um Xbox One S. Mais uma nova geração. É... Na geração do Playstation 3, os dois... O Xbox 360 e o Playstation 3. Na geração passada. Eu tive o Playstation 4 e o Xbox One X. Não, agora eu tenho um One X. Mas eu tive o One, aquele primeiro que eu vim aqui com o Kinect. Aquela versão lá. Agora eu já tenho um Xbox One X. E nessa geração eu só vou ter Playstation 5. Não vou pegar Xbox, mano. Não vou. A pegada do Xbox é aquilo, né, cara? Game Pass, Jogarrodo. Alguns Day One. Mas... O Xbox eu não vou... Não vou pegar. Então, provavelmente, quando sair o Playstation 5. A versão de GTA. Vai ter essas comparações aí pra ver. A diferença. E eu vou trazer pra vocês. Já foi adiada, né? Era pra sair agora no final do ano. Mas já foi adiada. A Rockstar, pô, adiar o jogo. Cara, não faz sentido, né? Que ela só vai remasterizar, cara. Tá ligado? Eles vão lá e adiar. Simples assim, tá ligado? Mas olha, tá bem bonito, né, mano? Eu acho que eles vão trazer com... Um DLC aí, velho. Tipo, não os online, né? Um DLC de campanha. Mas parecido com o que aconteceu com o GTA 4, né? Teve aqueles dois DLCs lá. Provavelmente eles vão trazer com... Um DLC aí. Deve estar trabalhando nesse DLC aí. Por isso que é adiário. Porque... Não tem o porquê ter adiado o jogo, né, mano? Um jogo que... Pô, o cara tem tudo na mão, né, mano? Agora... Olha isso, mano. Caraca, isso é uma Ferrari. Ferrari linda, né, velho? Olha isso. Olha isso, mano. Que Ferrari bonita, cara. Bonito, mano. Bonito. Ah, aqueles postes ali, nunca vi não. Aquelas plantinhas ali. Deve ter... Adicionado, né? E eu espero que... Cara... Quando sai o GTA V pro... Pra nova geração. Eu tenho que colocar o meu disquinho. Que eu tenho ali. E tá lá. Atualização grátis. Espero isso, cara. Só isso. Eu espero. Mas... Caraca, olha esse Porsche, mano. É isso que eu espero. Mas eu não sei. Eu acho que não vai ser isso, não. Eu acho que vai ter... Meu disquinho aí. Vai vir com... Um DLC aí pra... Pra... Pra campanha. E... Vai custar ali uns... 150 pila. 100 reais. É, agora o finalzinho o cara colocou só... É, a parte do... Do... Do Natural Vision. Mas enfim, galera. Vai o finalzinho aqui. Vamos nos despedir. Deixe o seu like. O vídeo original na descrição. Você joga ainda na antiga geração. Playstation 3, Xbox 360. Comenta aqui. É... E daqui... Daqui... Até o final do ano. É. Vocês que jogam aí online. Não poderás mais jogar. Antes de... Fechar o servidor. Eu vou... Fazer um vídeo. Entrando novamente online. Pra ver como é que tá. Beleza? É isso. Até a próxima. E fui!